Música Música Mas com Jesus Eu e Ele E com Jesus você vai nascer Ele será a batalha Ele será a batalha Ele será a batalha A batalha Ele será a batalha Batalha da batalha Nessa terra, a Bahia é sua batalha Nessa terra, a Bahia é sua batalha Ele é a bendita batalha Jesus é a bendita batalha Jesus é a bendita batalha Jesus é a bendita batalha A batalha vai começar, a batalha vai começar hoje Essa terra é de potiscas, o mais valente conosco está A batalha vai começar, a batalha vai começar A batalha vai começar, a batalha vai começar Essa terra é de potiscas, o mais valente conosco está Onde o que nece para ti é o barão que passeia dentro de vocês A batalha vai começar, a batalha vai começar A batalha vai começar, a batalha vai começar Atenção E aí E ele está aqui, ele está em nosso peito na garotinha E ele está aqui, ele está em nosso peito na garotinha E ele está aqui, ele está em nosso peito na garotinha A CIDADE NO BRASIL 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 Aêêê!